Para você que está comprando um terreno, cuidado! O teu vizinho, o teu futuro vizinho, pode te explorar durante a construção. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Marcelo Akira e eu estou aqui na frente de um terreno em um loteamento já mais antigo aqui na cidade de Campo Morão, no Paraná, chamado Jardim Albuquerque. Na verdade é um nome grandão aí. E dá uma olhada aqui nesse terreno. A família está se preparando para construir, construir nesse espaço, um terreno muito bom, um terreno em que nós temos aqui a nossa frente, temos uma boa profundidade. Agora são por volta aí das quatro e meia da tarde aproximadamente. O sol da tarde está se pondo. Então, à frente da minha casa, olha aqui, está fazendo sombra aqui do sol batendo nas minhas costas. Então, o sol da tarde, ele ficará lá nos fundos. Então, numa possível piscina, eu tenho uma boa área de insolação. E a fachada da minha casa, caso a família que vá morar aqui queira uma fachada com bastante vidro, com bastante aberturas, eu não vou ter problema, porque eu vou pegar o sol da manhã. Então, o terreno é muito bom. Então, levemente em aclive, não tenho problemas com aterro. Percebe na construção do vizinho lá nos fundos, que foi feito um aterro. Naquela construção daquele sobrado também, é visível ali um espaço de terra. E aqui, nesse terreno, eu não terei esse problema. O que faz com que esse espaço seja muito bom. Só que de nada adianta, de nada adianta você continuar assistindo esse vídeo e não curtir. Como assim você chegou até aqui e não curtiu e não comentou? O que você está achando desse terreno? Se faz sentido esse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos nos grupos aí em que você está. E usa esses comentários para a gente fomentar mais e mais discussões sobre isso. E não deixa de se inscrever. É óbvio, porque todas as vezes que você se inscreve, o Instagram... O Instagram, pô Marcelo, aproveita e já vai aí. Arroba marcelakira.ea Você vai me acompanhar no Instagram. Mas voltando para o YouTube, todas as vezes que você se inscreve... Como assim todas as vezes? Uma única vez que você se inscreve e todas as vezes que eu posto um vídeo novo, o YouTube te notifica disso e faz você ficar atento a todo o material que eu tenho trazido aqui. Mas voltando, não faz sentido você achar um terreno muito bom, um espaço como esse. Sol da tarde, terreno levemente em aclive, quando você se depara com um vizinho que tem algumas trincas, algumas fissuras aí na sua construção. Uma construção já mais antiga. O foco desse vídeo não é avaliar a construção, ok? Não é avaliar a construção. Eu quero que você fique atento e fique presente para quando você for comprar o seu espaço, a sua porção de terras, você fique atento ao vizinho. Por quê? Porque nessa compra o terreno é bom, mas pode ser que durante a construção a gente, sei lá, pode ter alguma situação de má fé em que o vizinho chegue para você e fale Ei Marcelo, você está construindo aqui agora? Minha casa agora está cheia de trincas. Você começou aí a fazer barulho, bateção e agora minha casa aqui apareceu um monte de trincas. Tem como você se precaver. Então, você gostou desse espaço? Antes de você comprar, conheça o vizinho. Entre em contato com ele. Faça aquilo que nós chamamos de estudo de impacto de vizinhança. Peça a permissão para você entrar na casa do vizinho, mapear as trincas. Obviamente você precisará contratar um profissional para fazer isso. Um engenheiro, um arquiteto, um técnico em edificações. Ah Marcelo, mas eu quero ir lá e eu mesmo tirar foto. Vale, vale. Você documenta isso. Você tem um arquivo digital, mas é interessante você ter um documento assinado por um profissional, mapeando essas trincas, mostrando como elas estão, para que quando você for fazer a construção, nesse seu terreno perfeito aqui que você encontrou, sol da manhã para um lado, sol da tarde para os fundos do terreno, exatamente na área que vai bater piscina, terreno levemente em aclive, mas durante a obra o seu vizinho começa a te dar dor de cabeça. Eu não estou dizendo que isso é comum, tá bom? Existem muitos vizinhos muito bons. E eu vou encerrar esse vídeo agora porque está vindo um carro de som ali, uma moto de som na verdade, que vai nos atrapalhar, mas eu espero que você tenha entendido aí a mensagem, ok? Então não deixe de se inscrever, curte e compartilhe esse vídeo. Forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.